Chegando agora na casa da Jandira, como sempre atrasada, eu só vim passar um fim de semana, tipo hoje é sexta, é para voltar no domingo, mas olhem só as minhas malas. Tem essa de mão, tem essa que está aqui, e tem a mochila que está nas costas. O que acontece com isso? O que é? Nossa, a vida é tão grande. Olá! A primeira intrusão. Você já está pronta? Não está! Não está! Olá, Ariane. Já está pronta? Já não. É mentira. Bem-vindo ao Banco da Jurássia. A famosa Débora, que sempre me perguntam o que eu vou vestir. É normal, gente. Eu não tenho ideia! E Jandira, você vai vestir o que? Aniversariante? É, está aqui. Ah! Suja aquele vestido do jeito. Compraste um de bem bonito, ok? Ah! Também tenho! Tem isso? Ah! Ah, não! Pensei que quando ele deixou... Assim, eu igual, assim, tipo... Nessas coisas... Honesta. Vamos ver. Se está lá, no restaurante. No restaurante. Se ver alguém falar, posso vos pagar. Aceita. Então, vim e Débora. Então, vim e Débora. Não, vim e Débora. Não, vim e Débora. Diga, Débora. Não, vim e Débora. Vocês que me fez isso. Não, eles têm. A Jalira também. A Jalira também. A Jalira também. Vocês que vão estar bem sexys. Não, vocês que vão estar bem sexys. Eu sei que vão estar bem sexys. Avisou. Esse cenário mesmo, quando nós tiramos... Quando nos preparamos, vamos fazer vídeo aqui. É aniversariante. Ei! Bem, moça, já até estou envergonhada. Eu que só vou meter uma blusa com saia. Vocês já estão se preparando? Blusa com saia! Vocês estão se preparando assim? Tipo, tem no casamento. Ei! Nada. Não se prepara. Débora, não se pinta mais. Não se pinta mais. É, não se pinta mais. Já faz. Não estou carregando. Está carregando rápido. A música só está muito profana da Débora. Ai. Eu também vou fazer um vídeo hoje. Eu estou muito branca, não? Você só fala. Eu também pensei muito. Nem temos plano B. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É a nossa encarregada. Dicla, diz o lá. Eu sou a Dicla, não falo o seu lá. Tchau, transforma-me! Só porque dança aí já preciso ir. Vamos dar uma desfile aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desfile. O que eu chamei já está vindo. Já está vindo. Já está vindo. Namorada. Eu? Vamos por onde? Depois vem. Ele não dá de vir na casa. Não, não é? Vai você. Muita mão da cara. Só que eu sou do Google. Olha aí. Que vergonha, né? Mas claro, vai ter foco. Você vai com a minha mãe. Luísa! Vem, desfile. Vem, desfile. Vem, desfile. Vem! Vai lá. Ai, que fofo. Luísa. Luísa brilha. Tão fofo. Agora vamos filmar também. Vai ser mais iluminação. Alguém me empurra. Depois vou empurrar. Eiii. 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 E o açúcar. Está lá embaixo. Vamos. Vamos falar o seu. Por que você vai levar isso? Vamos levar isso para onde? Lá embaixo. Vamos caber todas no elevador. Vamos, vamos. 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 A gente não chegou muito. Chegamos ao restaurante. Quer dizer, chegamos ao sitio onde foi o restaurante. Estamos à espera dessas meninas. Porque só estamos todas as três aqui. Deboramos. Deboramos. Eu faço, hein? Ela voltando o carro para cima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, obrigada. Ai meu Deus, que lindo. Boa noite. 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 Os pratos já chegaram e nós pedimos todas o mesmo prato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.